Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Quando o impossível A minha frente está Cansado e sem forças pra continuar Vou te adorar Bom dia, bom dia, bom dia Paz de Jesus e o amor da doce Sempre Virgem Maria Esteja em seu coração É mais uma semana de Cerco de Jericó Pra honra e glória do Senhor Jesus Vamos juntos até as 11 Comigo está, meu Pai Comigo está, meu Pai Nari Selma Sobral, salve Maria Minha querida Michele Lopes, bom dia Família do Cerco Graziella e Tenore, bom dia a todos Deus abençoe a nossa semana Que lindo foi ontem Ontem foi tremendo e maravilhoso O nosso encontro Jesus, eu preciso de um milagre Estar firme nas promessas Miriam Selma E a tua primeira vez, amado Se manifesta Porque tem a musiquinha Isso mesmo Quem é a primeira vez Que está participando conosco aí Se manifesta Que tem musiquinha pra você Vai chegar Clíndia Aparecida Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Zaira Moraes Povo de Deus Vamos orar pelos nossos jovens Muitos estão perdendo sua vida Sendo assassinados Ou por acidentes de trânsito Que Deus tenha misericórdia Dos nossos jovens Amém, querida Vamos orar sim Falando em jovem Chegando aí Ulisses Dias Bom dia, Ulisses Deus abençoe, meu queridão Vamos juntos Elisângela Calvo Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Miriam Selma Bom dia Eu viro a Moteca Oração pela minha mãe Que está enferma O nome dela é Rosália Moteca Vamos orando aqui Pela Dona Rosália também, querida Lucinéia Marim Bom dia Paz de Jesus Minha querida Vamos juntos Porque Deus tem Muito mais Janaína Bília Bom dia Paz de Jesus O amor de Maria Minha querida É, Narissão Nossa Senhora Derrama a bênção Sobre nós Gislaine Moreira Bom dia Paz Idade Tigre Convidando o seu Luiz Aê Acorda, gente Vamos acordar o povo aí E a Bruninha, hein Temos o mais novo Mascotinho do seco Aqui, hein O Luiz Felipe Eita Que nasceu Sábado Para a honra e glória Do Senhor Filhinho da Bruninha Vanessa Marques Bom dia Semana abençoada A noite escura A noite escura Vamos juntos Vamos juntos França e Mijóias Bom dia Marcelinho Peço oração Para meus dois filhos Meu esposo Que vamos fazer Exame de Covid Amanhã Deus cura Exame de Covid A minha Marielle Dessa tosse Em nome de Jesus Lani Rojas Bom dia Marcelinho Família abençoada Do Cerco Jericó Vamos juntos 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 Seu milagre Seu milagre vai chegar Minha querida Meu milagre vai chegar Juliana Machado Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Peço oração Para toda a minha família Vamos juntos Juliana Renatinha Fernandes Bom dia Renatinha Deus te abençoe Minha querida Vamos juntos 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 Em mais uma semana De Cerco Jericó Pedindo e clamando O nosso milagre Cremos Que o nosso milagre Chegará em nome de Jesus Não é Amélia Souza É Cacilda Mateus A paz de Jesus Amor de Maria Esteja com o seu coração Quem impedirá Quem impedirá Maria Pessuti Bom dia Minha querida Vamos juntos Deus é Santo e Poderoso Está conosco Quem impedirá É mais uma semana Cida Quem impedirá Para corremos atrás E das nossas bênçãos Adriana Cunhama Entrega-te Senhor Nosso Cerco Kids É Hoje a tarde Nosso Cerco Kids Hein gente É A Cleide Aparecida Tudo posso Naquele que me fortalece É Piedade Bruninha sai hoje Depois do almoço Graças a Deus Que bênção Que bênção Que bênção Maria Odessa Cirena Foi lindo o encontro ontem Foi tremendo 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 Maravilhoso O nosso encontrão Não tenhas medo As 18h30 As 20h30 Foi maravilhoso É Elaine Milano Bom dia Minha querida Eliane Capato Melançon Bom dia Família Abençoada do Seio Com a Paz de Jesus Amor de Maria É gente Falando do nosso encontro Ontem Lá foi tremendo Maravilhoso As chuvas do céu Se derramando Sobre nossa vida É Maravilhoso E tremendo Momento de cura Momento de libertação Momento tremendo Onde a ação de Deus Achiu poderosamente Sobre nossas vidas Hein Esse programa gente Já pra mês que vem Você já vai Reservando aí a sua cadeira Pra que possa participar Conosco ao vivo Ontem estava lá 50 cadeiras Ocupadas Pra honra e glória Do Senhor Hein Michelle Lopes Bom dia Michelle Vamos juntos queridona Maria Aparecida Pessuti Vamos orar pelo Gabriel O Turelli Ah sim O Gabrielzinho É o filho da Rosimeire Vamos orar por ele O que está acontecendo lá Miriam Selmo Foi Bom dia Quem foi pela primeira vez Tem forrozinho É isso mesmo Miriam Só avisar quem é aí Pela primeira vez Patrícia Rocha Ontem acompanhei A oração da Sagrada Família Estava muito lindo E vi tão linda chuva Mas eu via nela Eu me via nela em choro E não soube entender Mas espero ser um sinal de Deus As minhas lágrimas Chegarem ao fim Porque Deus está cuidando de mim Da minha família É com certeza amada E toda ansiedade E preocupação vai passar Deus está providenciando O meu milagre E as portas de emprego Creio, aceito e confio E toma posse Em nome de Jesus Patrícia Isso é o filho da Rosmeira Vamos orando Pelo Gabriel aqui também Em nome de Jesus Que Deus lhe conceda A graça que ele necessita Miriam Selmo Ontem o encontro Foi de bênção Sobre bênçãos É verdade Eliane É, foi lindo Silvana Ferranti Bom dia Marcelinho Peço oração por toda Minha família Vamos junto Silvana De todas as prisões Daí a Rosmeira Turelli Olha, bom dia Marcelo Peço oração por toda Minha família Pela libertação dos vícios Por uma causa na justiça Que Deus tenha misericórdia De mim No nome santo e poderoso De Jesus Rosmeiri Ele é santo e poderoso Ninguém pede o mover Da mão de Deus Irmã Orando por você E pela sua causa Rosmeiri Vamos juntos Juliana Soares Bom dia Luciana Oliveira Bom dia Marcelinho Peço oração para mim E meu marido Hoje completamos 29 anos de casado Eita glória Que Jesus Filho de Davi Abençoe e proteja Essa nossa união Cada dia mais E Nossa Senhora Nos cubra com seu Manto sagrado Olha que lindo Hoje 29 anos de casado Vamos aí tocar Musiquinha pra eles Né gente É Michelle Deus fará o milagre Com certeza amada A Lucianeia Convidando a Né Vamos lá Sem energia Tá sem energia Eita meu Deus A Né tá sem energia Só Jesus na causa Marisa Romero Bacom Bom dia minha querida É Aqui pra nossa irmãzinha Que tá fazendo 29 anos de casamento Hoje Eita glória Dia maravilhoso Na vida dessa nossa irmã Na sua casa Na sua família É tremendo Porque O amor Jamais Acabará Minha querida Felicidades Bênçãos E graças No seu 29º ano De casamento Em 29 anos Se passaram E esse amor Continua Porque O amor Jamais Acabará Olha aí Olha aí Maria Imaculada Bom dia Hoje 57 anos Que casei Olha que lindo Dois aniversários De casamento Meu esposo já partiu Pra vida eterna Luiz Laurindo Moraes Descanse em paz Em nossas famílias E nossas famílias Oremos e bênçãos Para todos nossos filhos Gêneros Gêneros Noras Netos E bisnetos Ô Maria Vai pra você também Querida Esta casa Vai ser Linda Louvado seja Deus Se Deus For o Construtor O amor Ele não Acaba O amor Jamais Acabará Miriam Selmo Bom dia Deus abençoe A paz Miriam Gabriela Quer dizer Miriam Gabriela Bom dia Marcelinha Paz Eita glória Janaína Souza Bom dia a todos Paz Jesus Amor de Maria É a música que Temos dois aniversariantes De casamento aqui Uma que Já cuidou Do seu Até o Senhor levar Que lindo né A Maria Estaria fazendo 59 anos de casamento E a nossa irmãzinha 57 né E a nossa irmãzinha Aqui fazendo 29 anos de casamento Acabará Coloca o nome Do seu marido Seu nome também Pra gente colocar Aqui em oração O amor Jamais Acabará Eita glória Janaína Ferraz Bom dia Família amada Que tenhamos uma semana abençoada Cheia de graças E bênçãos de Deus O que foi o encontrão Ontem Foi tremendo Boca aberta Com a grandeza Do poder de Deus Ele é especialista Mesmo em me surpreender Estou com a Terra do meu coração É Como está a terra Do seu coração É Encharcada Porque Tremendo Tremendo Que Deus fez Em nosso meio Ontem Inundada A Janaína Bília Bom dia A Miriam A Gabriela Que bom que você Veio orar conosco Tá vendo E a Miriam É pela primeira vez Hoje O amor Jamais Acabará O amor Jamais Acabará Peço orações Para a nossa empresa Que o Senhor Esteja sempre olhando Por nós Abrindo as portas E abençoando Cada cliente nosso Amém Miriam Que Deus abençoe Minha querida Seu trabalho Em nome de Jesus Aí foi a musiquinha Para os nossos Aniversariantes De casamento Benção 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 Sobre benção E o nosso encontrão Foi isso mesmo Foi chuva 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 de benção É gente Daniela Marques Daniela Marques Bom dia Paz Jesus Peço oração Para Benedito Que nosso Senhor Restabeleça A sua saúde Elisabeth Elisabeth Belanção Bom dia Janaina Souza Orações por minha saúde Em nome de Jesus Gilda Nogueira Entrando no montinho Paz Jesus Amor de Maria É Marcelino Você viu o bebê da Bruninha O bebê né Lindo É O bebê Janaína Souza É lindo 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 Viu a fotinho Maravilhoso O nosso Luiz Felipe É Para a honra e glória Do Senhor Nosso mascotinho Logo ela vai mandar A foto aí Para nós Colocar Aliás Ela já mandou Depois eu vou mandar Para 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 a Renatinha Para a Renatinha Colocar uma postagem No Face Aí também Chegou o nosso Milagrezinho Olha só que benção Deixa eu já mandar Para ela Que ela já posta No Face Para vocês Não é Está aqui Ela mandou Bruninha Vamos colocar a fotinha A foto do Luiz Felipe É Que para a honra e glória Do Senhor Nasceu no sábado Bem no dia Nossa aniversidade De casamento Chegou o Luiz Felipe Que benção Eu tenho essa foto aqui Quem tiver foto Mais foto aí Manda Lá para a Renatinha Porque Aí a gente Já manda lá Mais fotinhas Também para a Renatinha Fazer A postagem No Facebook Tá bom? É Maravilhoso Ele faz o mar Se abrir Ah Por aqui Uma complicação Para mandar foto Gente Vou deixar aqui No testemunho Temos testemunhos De bênçãos Hoje Para a honra e glória Do Senhor Jesus É mais fácil Mandar por aqui Meu Deus de milagres Deus de milagres Te adorar É o meu Trazer Soberano Maravilhoso Deus que não sabe O meu Pronto Mandei para a Renatinha Lá Se você tem uma foto Bonitinha do Luiz Felipe E manda para a Renatinha Que a Renatinha Vai fazer a postagem Do nosso Mascotinho do milagre Que chegou Para a honra e glória Do Senhor Com muita benção Com muita saúde É o filhinho da Bruninha É Benção A Pessuti Marcelo Vamos orar por todos Os nossos internos Da chácara do Cristian É isso mesmo Pessuti Que Deus ilumine A todos os internos E abençoe A cada um Que está fazendo Esse momento lá De bênçãos No nome santo E poderoso de Jesus Criuza Peracini Bom dia Paz Marcelinho Deus abençoe Meu querido Amém Criuza Vamos juntos Mãe do Ulisses E o seu Raul Um abraço Para o seu Raul Que Deus abençoe Grandemente Nosso amado irmão Tu és o grande Eu sou Eliane Barbosa Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Larissa Alves Bom dia Larissa Deus te abençoe Querida Estamos firmes Em oração Por você Tremendo Maravilhoso É o mover Do nosso Deus Essa benção Que está também Na fase Da libertação Para a honra e glória Do Senhor E toda paz Permaneça no seu coração Querida É isso aí Arsione Chinica Mota Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Gente Hoje Nosso Cerco Kids E falando do Cerco Kids É a última semana Nos ajuda aí Temos aí Os últimos 100 cartõezinhos Tá bom Nos ajude aí Olha Vamos estar entregando O pão de queijo No sábado Das 13 às 18 Hein Das 13 às 18 Pra honra e glória Do Senhor Jesus As meninas já estão aí Tudo se organizando Pra nossa entrega Abençoada Hein Em nome de Jesus Vai ser de muita benção De muita graça Isso Tá bom Sábado agora Das 13 às 18 Aqui no nosso Planeta Criança A entrega Dos pães de queijo E na sexta-feira Vai ser entregue Na Pucarana As meninas vão recolher Lá na sexta Vão receber lá na sexta Já Aqui também vai receber Na sexta Mas vai ser entregue No sábado Então você pode Já se programar Você que é de Pucarana Procura aí A Janaína Ferraz Procura aí Procura aí também É A dona Regina O seu Sérgio A Juliana Quem mais ali A Rosemary Tizeu A Erica Sanches Lá no hospital Isso aí Uma galera lá toda A dona Maria O Dex Leão Está ajudando A vender a linha Procura aí Vai ser entregue Lá no Salão Paroquial São Benedito Na Vila Regina E vai ser na sexta-noite Lá em Pucarana Tá bom As meninas Estão organizando A entrega pra sexta Sexta-tarde, né Já vão pegar aí Os pães da tarde E já vão fazer A entrega Tá certo E em Rolândia Também as meninas Lá se programando Pra entregar esses pães Aí no sábado Lá também Tá certo Se programem lá Em Rolândia As irmãzinhas Nos ajudando lá Que é A Alessandra Michaletti Também A Michelle Lopes A Maria Isabel Murari Lá do Restaurante Texaco A Lucilene Anese Onde está também O ponto de vendas Ali no Na loja Sonho Meu Elas estão combinando De entregar pra você Aí em suas mãos É Pessoal de Rolândia Pode comprar com as meninas aí E elas entregam pra você Tá certo Não deixe de ajudar E você que é de longe De fora Puxa Eu gostaria de ajudar Mas não vai dar pra mim Buscar o pão Então Compra o cartãozinho Ajuda o seco Que é pra gente poder Adquirir os equipamentos Lá pro Kits E aí você faz O pão solidário Marcelinho Vou ajudar com Cinco cartãozinho E vou fazer doação Pra você levarem Pras crianças carentes aí Então nós já temos aí Graças a Deus Bastante irmãos e irmãs Depois Semana que vem Depois que passar o fechamento A gente já Louva e agradece A Deus também Com toda Tudo que foi levantado Aqui A gente vai passar pra você Tá Nos ajudando Mais nessa campanha Pra honra e glória Do Senhor Jesus Que Deus te abençoe Grandemente pela ajuda E vamos pra cima É bênção Sobre bênção Não vamos deixar passar Nenhuma das graças Porque hoje à tarde Às 17h30 Nós temos mais um Cerco Kits Pra honra e glória Do Senhor Jesus Momento maravilhoso Vai ser sobre A obediência Não é E que Deus possa abençoar Poderosamente A nossa vida A nossa casa E a nossa família Evangelizando as crianças Começando desde pequeno Colocando nossas crianças Pra receberem Essa catequese maravilhosa Que vem Do alto Para poder Já ir Preparando nossas crianças E colocando as coisas De Deus No coração delas Tá certo? Então hoje às 17h30 O nosso Cerco Kits Ao vivo pelo Facebook De momento Por enquanto Tá? E falando em promoção Gente Também a gente já quer Divulgar aqui Eu ia começar a divulgar Semana que vem Mas a A verinha Já está fechando Essa promoção Eu não sabia Da programação deles lá Que viria já em seguida O Chocotone Que já está Inclusive foi lançado ontem lá Então nós temos que Agilizar Aqui também Essa ajuda Que a gente Se disponibilizou Fazer lá Pra Sagrada O anúncio aqui Olha só que lindo É isso aqui Vai ser Um sorteio Olha que lindo Sorteio gente Carros Carro e motos Que lindo É o grande É o grande A promoção lá Da Cocamar Que todo ano Faz pra gente Coloca pra nós Milhares de números Nessa união solidária Sempre no final de ano Eles mandam pra nós Carneiros Pra vendermos E o que é vendido É É É revertido Pra associação Pra obra Sagrada Família Então olha que legal Aqui O número Cada número É 10 reais Tá bom E o sorteio Vai ser em dezembro Mas eu vou ter que fazer Um anúncio relâmpago Aqui Porque a velinha Já está antecipando Lá o acerto Pra já começar A focar no chocotone E aí você vai concorrer A um Fiat Mobi E a 3 motos Não é? São 2 sorteios Então são 7 motos Ao total 7 motos E um carro Tá certo? Olha aí Deixa eu colocar mais pertinho Sete motos E um carro Eu preciso que você me envie Olha só O pessoal que quiser Tirar print aí agora Porque eu vou precisar Desses dados Que você me envie Esses dados No meu WhatsApp Tá bom? Nosso WhatsApp está aí Olha só Esses são os dados Que eu vou precisar Que você me envie Você me enviando Esses dados Você concorre Então A esse carro E a 7 motos O sorteio Pela Loteria Federal Do dia 12 de dezembro Tá bom? Então me envie Pelo WhatsApp Daí eu vou Preencher aqui Como eu já fiz aqui Olha aqui Já tenho preenchido Pra você ver E eu preencho Eu preencho com os seus dados Aí você vai me mandar E mando a foto pra você Pra você acompanhar também Você que é de longe Pode acompanhar tranquilo Filho amado E aí você Já concorre também A esse carro E a 7 motos Que vai ser dia 12 de dezembro Pela Loteria Federal E você nos ajuda também Porque esse dinheiro aqui Que a Cocamar É Levanta É exatamente Pra poder ajudar As associações Tá bom? Então Manda no meu WhatsApp Aí os seus Os seus Dados E eu preencho aqui A rifa E você deposita Eu passo a conta Pra você depositar também Pra gente poder passar lá Pra Sagrada Família Tá bom? Deus te abençoe Grandemente 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 Porque Santo e Poderoso É o nosso Deus E vamos pra cima gente Porque é bênção Sobre bênção Então queremos vender Eu fiquei com 50 números aqui Eu queria vender 50 aqui Porque Eu tinha pego 100 Sabe? Mas aí a Verinha Já uma semana Sexta-feira Me ligou E disse que era Pra fechar essa semana Você puxa Então aí Quebrou nosso Eu pensei que teríamos Agora o mês de novembro Todo pra vender Que ia entrar Mas aí ela já antecipou Por causa do Chocotone Mas vamos ajudar No Chocotone também Mas olha só Então Eu queria a gente vender Esses 50 aqui Esses são 50 números Pra contribuição do Cerco Pra Sagrada Né? O que vocês acham? Será que é possível A gente fechar 50 números Ali pra Sagrada? E aí Você Vai estar É... Contribuindo Nós vamos estar contribuindo Como Cerco Ali pra Sagrada Nesses 50 números aqui Tá bom? Olha que lindo aí Então você Manda pra mim No Zap Fazendo um favor Eu preencho os dados Aqui, né? 2 3 4 5 6 Ah, então não são 50 São 44 Tem 44, né? O que eu gostaria de fechar Essa semana com a Verinha E tudo Que durante o dia vai ser bem corrido Mas a noite eu já preencho E mando pra você a foto E já Você que já tem a conta Deposita e tira foto Pra mim Fazendo favor do depósito, né? Pra mim poder identificar aqui depois E aí eu já passo também Pra Sagrada Família Na sexta-feira Tudo certinho pra elas lá Eu falo pra Verinha Que eu vou segurar aqui até sexta Ela pediu até na quarta Mas eu vou falar pra ela Segurar até na sexta Que a gente faz a semana toda Aqui no Cerco Pra isso E a gente fecha 44 números aqui Nessa semana Em nome de Jesus Já temos 6 E assim Dá os 50 números aqui Contribuição do Cerco Pra Sagrada, tá certo? É bênção sobre bênção, gente A gente tem que ajudar A obra que nos ajuda, né? A obra que nos ajuda A encontrar-se com Deus A receber graças E bênçãos Que não tem valor Não tem preço E é isso que a gente pede pra você Tá certo? Aqui é assim É bênção sobre bênção Sai de uma campanha Entra na outra Porque os filhos de Deus não param E a necessidade também não Que bênção Olha aí Bastante gente querendo número Legal A Renatinha colocou o WhatsApp Você manda pra nós aí E deixa Deus fazer a obra Porque é maravilhoso É maravilhoso Manda pelo WhatsApp aí E nós vamos estar Preenchendo pra você Manda os seus dados Pra mim nesse WhatsApp aí Que a Renatinha colocou E aí você vai estar Nos ajudando a evangelizar E a salvar almas A curar vidas Salvar vidas Pra honra e glória Do Senhor Jesus Tá certo? Louvado seja Deus Marilene Galdino Bom dia Família abençoada Paz Jesus Amor de Maria Esteja sempre conosco Cheguei Eita glória Olha quem chegou Gente É a Renatinha Bruna Bruna Daniel Eu vi a Renatinha Colocando lá o WhatsApp E aí falei Renatinha A Bruninha Gente É a mamãe mais fresca Aqui do cerco Pensa E o vovô fresco Também Que não conseguiu entrar Até agora Eu não vi Bom dia Marcelinho E a paz de Jesus Amor de Maria Bom dia família Do cerco de Jericó A Bruninha Que está ainda no hospital Mas pelo que já falaram Ela vai pra casa Logo após o almoço Né Bruninha Louvado seja Deus Por toda graça Minha irmã Feliz da vida por você Deus é poderoso Pra fazer Ele é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente Legal Que benção Bruninha Olha Muito feliz Todos nós aqui Pela graça alcançada Aí do nenê O Luiz Felipe Que chegou E chegou Para arrasar Não é irmã Pra honra e glória Do Senhor Jesus Que benção Deus seja louvado Aí pelo parto Pela vida Pela saúde Por todo o momento Maravilhoso que foi Abençoado por Deus Aí neste sábado O parto aí Do nosso querido Luiz Felipe Eita glória É a Gilda lá de Do Rio de Janeiro Peço bênçãos e orações Para que os processos Que estão na justiça Em relação ao imóvel Que eu resido Seja favorável a mim Em nome de Jesus Gilda Vamos clamando E pedindo aqui ao Senhor Porque Ele é o Deus Todo poderoso Todo poderoso Do Senhor Anel Oliveira Bom dia irmãozinho Graças a Deus Voltou a luz Eita prova hein Aluciné passou uma prova Dessa aí foi No sábado né No momento da surpresa Aqui pra Rosa Acabou a energia lá Pensa gente Na menina Que quase teve infarto Bem na hora Da surpresa aqui Pra Rosa Acaba a luz Acaba a luz lá Meu Jesus Do céu Quase dá um infarto Nela Eita luz Que acaba na hora Que não pode Gilda Nogueira Que Deus seja louvado É em nome de Jesus E o amado Vamos clamando aqui Pela sua graça Por esse processo Por tudo isso Que seja favorável A você E a todos Que estão com processo Na justiça Que também sejam Tramitados Favoráveis Em nome de Jesus Regino Espanhol Nosso mascotinho Luiz Felipe é lindo Simônio Marquini Milã Parabéns Bruninha Sua benção Em sua vida Essa benção Em sua vida Ele é poderoso Ele é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente Má Eita Deus Ele é poderoso Poderoso Que faz Que faz Que faz E faz sempre Pra honra e glória Do Senhor É, Lucinei Pra honra e glória Do Senhor Jesus Luiz Felipe Fechei de saúde Benços e benços Né, Elisângela Calvo Parabéns ao lindo bebê A Renatinha vai preparar Um materialzinho Ô, Bruninha Ah Ô, Bruninha Manda umas fotinhas Legal aí pra Renatinha Que ela vai fazer A postagem aí Do nosso mascotinho Tá bom? Nascimento do Luiz Felipe Aí na nossa página Do Do Seco Jericó Aí, tá bom? Manda a fotinha lá pra ela Que ela já prepara Pra postar aí Eita glória Maria Pechutti Marcelo Estou na rua Visitando as pessoas E te ouvindo Eita glória a Deus Aí é fácil Fazer campanha, né? Aqui, ó Vota nele, né? Essa foi boa, viu? Ô, Pesuti Você não é fraca não, viu? Aqui, ó Ó, aqui, ó Dá o santinho E mostra o programa, né? Já faz a divulgação Também aí do cerco, né? É dois pedidos É o pedido do voto E da audiência Aqui no cerco também Nina Rodrigues Bom dia Que Deus abençoe Sempre Sou de Sorocaba Ah, ô Gil Você não é, não? Ah, tá Ela é de Sorocaba Deus abençoe É, obrigado missionário Deus já providenciou A minha vitória Com certeza Nós queremos, amada É só Esperar chegar O dia da benção É, benção sobre benção Benção sobre benção Eita glória Helena Capato Eu acho lindo esse nome Luiz Felipe Como é lindo o seu bebê, Bruninha Parabéns Deus abençoe Ei, é isso aí, ó É a cara do pai Do papai do céu Lindão Eu viro a moteca Marcelinho Minha irmã de Guarapuava Está assistindo pela primeira vez Eita glória Quem que é, hein? A irmã que tá de Guarapuava aí Participando pela primeira vez Com a gente Cadê a benção Que nós temos uma musiquinha Pra você, minha querida Pra todos que estão Pela primeira vez E sempre tem musiquinha, viu? Solange Soares Bom dia, minha querida Vamos juntos aqui no cerco Vamos clamar também Pedir por milagres Por graças e bênçãos Falando nisso Enquanto ela coloca o nome aqui Deixa eu ver Só esperar ela colocar o nome Que eu vou perder Quem é que está pela primeira vez aqui Pra gente poder colocar a musiquinha E a gente ir pro testemunho Pra depois a gente já ir também É Pra gente já ir também Pro Pra palavra, né? E a oração Porque a hora voa Quando estamos na presença Do Senhor Jesus Cadê a irmãzinha Que tá pela primeira vez aí? Em nome de Jesus Apareça Seja muito bem-vindo Quem que é a bênção? É isso mesmo, menino Seja bem-vindo A lelê A piedade já tá com o pezinho Puxando pro lado lá assim Antes da música Quem que é a bênção aí Que tá pela primeira vez? Que é lá de Guarapuava É isso mesmo Quero agradecer a Deus Em primeiro lugar A Bruninha aqui, ó A Bruninha Mamãezinha fresca do cerco Agradecer a Deus Em primeiro lugar Por tudo que vivi no sábado Você comemorando O aniversário de casamento E eu a chegada Da promessa de Deus Em nossas vidas Olha que coisa, né? Que data, viu? A cada A cada um daqui Dessa família Que entrou na minha vida Orou, jejuou E estou aqui Mais firme na fé Que Deus abençoe Grandemente a vocês Amo a todos Tá aí o recadinho Recadinho da Bruninha Recadinho do coração Pra todo mundo do cerco aí Que orou por ela, hein? É, a Madalena Moteca Mas cadê a Madalena Moteca? A bênção Me deve três Bom dia de novo O Gildo Figueira Ô Gildo Bom dia, minha querida Mas como que pode, né? Não vim passar aqui Não passou você, Gildo Deus te abençoe, meu queridão Semana abençoada pra você Bom dia, meu queridão Você fala Você tá onde hoje, Gildo? Tá na estrada ou tá em casa? O Gildão que é o nosso Caminhoneiro do cerco, gente Abençoado aí, ó Eita, Glória É o esposo da Alessandra Michelet O pai da Manuela aí também, tá? Natália Eita É, e eu fiquei sabendo que essa sogra Já preparou um pacote de bolachinho pra nós Um pote de bolachinho, né? Ela que faz bolachinhas lá Pensa Numa mão abençoada E pra honra e glória do Senhor Jesus Vai ser tremendo e de benção, hein? Narissima, sobral, bendito seja nosso santo Deus Que traz todos os dias esses missionários em nossa vida Obrigado a toda a equipe, Marcelinho É, louvado seja Deus, minha querida Por todos os que nos ajudam a evangelizar aqui no Cerco de Jericó É uma benção sobre benção E eu devo isso também a toda ajuda O apoio que chega Para que possamos ter condições De fazer esse momento aqui, tá certo? É o Judão aí, ó Lá em Nalapa Essa Lapa é famosa, hein? Foi nessa Lapa aí que a gente errou aqui Com o Ulisses outro dia Que Deus abençoe, meu queridão Ótimo trabalho Boa viagem pra você E vamos juntos aqui orando Até as onze Porque Deus sempre está agindo em nosso favor É, ajuda Nogueira Parabéns pra você e toda a família do Cerco de Jericó É, é a Bruninha aí, ó Que benção, que benção Gente, eu quero trazer então aqui Não entrou? Ô, ô, benção Cadê a irmãzinha lá que tá pela primeira vez? Cacilda Matheus, que encontro foi onde maravilhoso? Foi tremendo o encontro, amada Cadê a Madalena Moteca? Eita, meu Deus do céu Eu acho que ela saiu pra tomar uma água Ou não quer musiquinha, né? Às vezes a pessoa Não quer musiquinha É, ué Às vezes ela não quer Não é mesmo? Eita, meu Deus Que encontro lindo, foi Olha, vamos aqui pro testemunho então Eu quero trazer o testemunho aqui de bençãos Que nós recebemos por WhatsApp E vem lá de Trabiju em São Paulo É a Bruna Denardo Olha que lindo, gente Testemunho da Bruninha Denardo Maravilhoso Deus fazendo na vida dela Maravilhoso Deus operando E fazendo milagres acontecer na vida daquele que acredita Que tem fé Porque santo e poderoso É o nosso Deus, gente Que faz Que faz Que faz cada vez mais Na vida daqueles que estão sempre orando Clamando Esperando que o milagre aconteça E o milagre acontece Porque na vida daquele que crê Sempre existe milagres Que coisa linda Então aqui já Inaugurando a nossa semana Com testemunho de benção E de graça A Bruna Denardo Lá de Trabiju em São Paulo É que deixa esse testemunho pra nós aqui Eu vou passar pra você Tá certo? Vou ler pra você O WhatsApp que ela enviou pra gente aqui Pra honra e glória do Senhor Jesus Olha que lindo Deixa eu pegar aqui No nosso banco de testemunhos É, hoje aqui é 26 26 Tá acabando, hein, gente Tá acabando outubro, pelo amor de Deus Olha só Quanta Quanta bênção no mês de outubro Recebemos aqui no Seco Jericó Pra honra e glória do Senhor Jesus E olha o testemunho dela É A Madalena aqui, ó Bom dia Deus é maravilhoso Eu creio no milagre Amém, querida Tereza Rebeca Senhor, toma É, a frente do meu dia, Senhor Liberta-me de tudo mal É, olha só Testemunho então aqui Nossa irmã Bruna Denardo Lá de Trabiju em São Paulo Olha que lindo Marcelo, boa tarde Que foi ontem que ela mandou Tudo bem? Meu nome é Bruna Denardo Moro em Trabiju São Paulo Hoje estou aqui Para dar meu testemunho Comecei a escutar o Seco Jericó Em 2020 Em julho De 2020 E no dia No dia do meu aniversário Quem me convidou Foi Alain Rojas No dia 22 de julho De 2019 Estávamos passando por muitas coisas Em minha família Em minha família e na minha casa Minha mãe que estava com problemas de saúde Mas em todos os médicos que íamos Os exames que ela fez Não dava exatamente nada E no dia 22 E no dia 22 Sabe Marcelo Eu tinha um medo enorme De perder a minha mãe Procuramos um padre aqui na paróquia Ele disse que não iria dar nada nos exames dela Pediu para nós procurarmos as missas Buscar a Deus Nos aproximar de Deus No começo de 2020 Não foi fácil Passamos por muitas coisas E em março A minha mãe foi embora Deixou a família Deixou o casamento Sempre Vinha nos ver Mas Com essas vindas dela Ela e meu pai Sempre brigavam Passamos por muitos momentos difíceis De tristeza Chorava muito Por tudo que estava acontecendo E como disse Eu tinha muito medo De perder a minha mãe Quando foi no dia 22 de julho De 2020 agora Meu aniversário Minha mãe Não estava comigo Chorei o dia todo Do meu aniversário Foi quando a Lani Me marcou no cerco Desde então Venho pedindo Pela minha casa Pela minha família E pedia para Deus Trazer a minha mãe de volta Dia 19 de setembro Foi no sábado Estava limpando a casa E escutando o cerco No momento da oração Que você falava Estende as suas mãos Eu parei o que estava fazendo Estendi minhas mãos Sobre a minha casa E pedi Para Deus nos livrar De todo o mal Estava sozinho em casa Naquele momento Eu senti Deus ali Me arrepiei inteira E comecei a chorar E disse Senhor Se for a sua vontade Traga a minha mãe de volta Naquele momento Ele me escutou Vai fazer um mês Vai fazer um mês Que a minha mãe Está em casa E ela E meu pai Não brigaram mais Sou grato a Deus Por tudo que Ele está acontecendo Em minha vida Que bem a São Bruninha Bruna Denardo De Trabiju Em São Paulo Maravilhoso testemunho Para a honra e glória Do Senhor Jesus Impondo as mãos E orando conosco No cerco de Jericó Destruindo Todos os espíritos De divisão De separação De brigas Intrigas Que foi Está sendo derrubado E destruído Pelo poder da oração Louvado seja Deus Por toda graça Por toda benção Deus é santo Poderoso e tremendo Para fazer Infinitamente mais Infinitamente mais É Seja muito bem vindo Aí Amílio Enquanto eu li o testemunho Que ela se manifestou Aqui Hã? Elielce Gomes da Silva Bom dia Paz Bendito seja Deus Elielce E orando pela sua família Também minha querida Nesse momento Que vocês estão vivendo E passando aí Tá? Em nome de Jesus A bênção E a graça O consolo O poder do Espírito Sobre a vida de vocês Também É bênção Sobre bênção Para a honra e glória Do Senhor Jesus Lindo O testemunho aí Da nossa irmã Lá de Trabiju É gente Maravilhoso Bruna Denardo Seja muito sempre Bem vindo aí Nosso século de Jericó E hoje com testemunho De bênção Recebida aí na sua casa Na sua vida aí Pelo poder Da oração E que assim seja Em nome de Jesus Que a sua mãe Que a sua mãe fique Que a sua mãe fique liberta De todo mal físico E também espiritual Para a honra e glória Do Senhor Jesus Dá certo gente Que bênção Que bênção Que bênção Nos preparemos também Para poder orar Para poder receber Nesse momento A palavra de Deus Prepara seu coração Vai tomando a sua Bíblia A palavra de Deus E vamos juntos Porque Deus Ele quer falar comigo Quer falar contigo Quer falar conosco Ô Senhor Pode falar Estamos aqui para te ouvir Lucas 13 Do 10 ao 17 Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir Sua voz Preciso estar atento A todo movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui O teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Deus quer falar contigo Deus quer falar contigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar contigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Nas coisas simples Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Preciso estar atento A todo movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui Eis aqui O teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor E no meu coração Deixa Deus falar com você No irmão Na palavra E no meu coração Vamos juntos Ele quer Agir em seu favor Lucas 13 Do 10 ao 17 Amém Música Música Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga Em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos Estava com um espírito que a tornava doente Era encurvada e incapaz de se endireitar Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse Mulher, estás livre da tua doença Jesus pôs as mãos sobre ela E imediatamente a mulher se endireitou E começou a louvar a Deus Jesus impôs as mãos sobre ela E imediatamente A mulher se endireitou E começou a louvar a Deus Eita Deus tremendo O chefe da sinagoga ficou furioso Demônio maldito Porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra começou a dizer a multidão Existem seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para ser descurados Não em dia de sábado É meu Deus É meu Deus O Senhor lhe respondeu Hipócritas Cada um de vós solta do curral O boio ou o jumento Para dar-lhe de beber Mesmo que seja em dia de sábado Esta filha de Abraão Que Satanás amarrou durante 18 anos Não deveria ser liberta dessa prisão em dia de sábado Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia E eles ficavam cada vez mais irados com Jesus Ei Deus Hoje queremos que o Senhor também nos desamarre Nos endireite de Toda curvadura que o pecado tem feito viver Afastamento de Deus Que palavra linda Gente Que palavra tremenda Que palavra é essa Deus é maravilhoso Vocês começaram a entender Vocês entendem que Vocês entendem que Aqui era a pessoa Que era para ser a mais próxima de Deus E que não aceitava que as pessoas tivessem um encontro com Deus Arrogantes Arrogantes Eles queriam Mandar até em Deus Porque segundo eles Dia de sábado não podia ser curado E ninguém até hoje Dia de sábado não se pode fazer nada Eu concordo gente Que precisamos no dia Que nem o nosso Os judeus tem o sábado como dia santo Porque O Senhor construiu Criou o mundo em sete dias E no sétimo dia E no sétimo dia ele descansou Vai dizer a palavra Então pelo descanso de Deus no sétimo dia Na Na criação do mundo Os judeus Acreditaram Acreditam até hoje Que Não se podia fazer nada também Porque era dia Dia do Senhor Para eles Dia em que Deus Descansa Mas Gente O descanso de Deus Como pode Deus E Jesus veio mostrar Que não é assim Que As pessoas Pegaram O fato do descanso de Deus E quiseram descansar E fazendo Deus também Ficar descansando Eternamente No sábado Não gente Essa não foi a intenção De jamais Ter sido revelado Que ele descansou No sétimo dia da criação Que é o sábado O sétimo dia Da semana E que coisa triste Sabe Porque De fato Muitas pessoas Interpretam Hoje a Bíblia E fazem dela Aquilo que eles querem Pegam a palavra de Deus E transformam elas Em conveniência Para elas Pegam só aquilo Que lhe interessa Aquilo que não agrada muito Eles não aceitam Mas está lá É de Deus Deus fez Deus fez Deus pediu Para que se faça Mas não se aceita Porque a interpretação Não permite que eles Acolham aquilo que é E não a interpretação deles Temos muitas Temos muitas Mas milhares De interpretações Por isso que Multiplicam-se cada vez Será que isso agrada O coração de Deus E o que ele disse Foi exatamente isso O chefe da sinagoga Ficou furioso Que Jesus curou Aquela senhora Que estava sofrendo Há 18 anos Encurvada Então o chefe Ficou furioso Diz a palavra E ele disse Existem seis dias Para trabalhar É como se aquilo ali Fosse um trabalho Aquilo ali não é um trabalho Gente Aquilo ali é um momento É uma oração É evangelização Isso é missão É diferente Tem que separar O que é de Deus E o que é humano O que é humano Sim merece o descanso O labor O trabalho Isso merece o descanso Mas a missão Não descansa nunca Pelo contrário No dia do Senhor É o dia que mais Nós devemos ser missionários Não é verdade? Então O chefe da sinagoga Tomando esse momento Falou Existem seis dias Para trabalhar Vinde então nesses dias Aí Ele volta para a pessoa doente E fala Olha vocês doentes aí Tem seis dias Para vocês virem aqui Para ser curado Por que vocês têm que vir aqui No sábado? Como que se a pessoa doente Escolhesse o dia Para poder receber a cura O doente Quer receber a cura hoje Agora O que precisa de um milagre Quer receber agora Porque agora é o momento E o Senhor está aqui E eu falo para você Que agora É hoje Que o Senhor Quer curar você Libertar você Que coisa linda Que esses Chefes da sinagoga Deixavam passar batido Que riqueza para Deus E Jesus Acaba fazendo uma parábola aqui Hipócritas Vocês aí Vocês não soltam do curral O boi O jumento Para que eles possam também Comer e beber E por acaso Para fazer isso No dia de sábado Para comer e beber No dia de sábado Vai deixar passar fome O boi E o jumento Então também No dia de sábado Esses filhos e filhas Amados de Deus Merecem ser curados Mas veja como que é difícil A resposta Diz a palavra Envergonhou Os inimigos de Jesus E quantas vezes gente A gente não está fazendo Uma boa ação Quantas vezes Você não está fazendo Uma boa ação E o inimigo se levanta Ali nessa boa ação Você é envergonhado Nessa boa ação Você também é Caluniado As pessoas interpretam mal O bem que você faz E ainda O bem que você está fazendo Às vezes quase se torna Uma coisa ruim Como a de Jesus Aqui Imagina O que Jesus está Passando aqui Nessa Nesse acontecimento Aqui desse sábado Uma coisa ótima Linda Que Deus pediu Para ele fazer Estava se tornando Uma coisa ruim O diabo sempre tem Esse poder Viu gente De pegar as coisas Deus De pegar as coisas Boas que Deus Pede para a gente fazer E de fazer com que elas Sejam transformadas Em coisas ruins Faz até hoje Hoje continuamos Vivendo Essa dificuldade Na presença de Jesus Hoje continuamos Sendo Os que vivem Momentos difíceis Por fazer Coisas boas A coisa boa Incomoda Hoje Aqueles que estão Longe do Senhor E querem encontrar Leis Formas De que nós Não consigamos Fazer isso Então inventam Coisas Inventam Coisas Da gente Inventam Coisas Dessa boa Atitude Que você está Fazendo Quantas vezes Você foi fazer A caridade Para alguém Ou ajudar Alguém A pessoa Fala que você Queria se aparecer Quantas vezes Você ficou Querendo ajudar Uma pessoa E a sua ajuda Porque você Falou a verdade Para ela E ajuda Às vezes É falar a verdade E a ajuda Que você Estava prestando Para essa pessoa Falando a verdade Ela achou Que você Queria Atrapalhar Ela Ou Fazer com que Ela Fosse Envergonhada Não Hoje Deus Deus fala Para a gente Jesus Curou Essa senhora Ela estava Dezoito anos Encurvada Gente Não é Dezoito dias Nem dezoito meses Dezoito Anos Encurvada Encurvada E Jesus Olha o gesto De Jesus Pôs as mãos Sobre ela Olha o poder E imediatamente A mulher Se endireitou E começou A louvar A Deus Eita Deus Maravilhoso Tremendo Senhor Digam o que Quiserem Falem o que Quiserem Nós Vamos Continuar Fazendo O que o Senhor Pediu Para que Façamos Para Contribuir Com a Ação Do teu Reino Em nossa Vida Nós Vamos Continuar Fazendo O bem Mesmo Que Muitos Não Acreditem Ou Queiram Falar Que nós Estamos Fazendo Errado Senhor A tua Palavra Nos Garante Que se Nós Estamos Contigo Podemos Fazer Muitas Podemos Fazer Muitas Muitas Coisas Que nem Mesmo Nós Entendemos Mas No fundo O seu Espírito Que está Agindo Em nós É É que Vai Também Nos Oferecer A Resposta Do bem Que fazemos Por isso Hoje Senhor Nós queremos Tomar Essa palavra Para nós Eu quero Senhor Como Missionário Pedir Que a Graça De Deus Seja Manifestada Com Grande Poder Sobre a Vida De cada Um Dos Que Estão Orando Conosco Nesta Hora Senhor Aqui Estão Aqueles Que o Senhor Também Nos Confiou Para Orarmos E eu Tomo Autoridade No nome Santo E Poderoso De Jesus E Nessa Hora Eu Oro Por Você Assim Como O Senhor Estendeu As Mãos Impôs As Mãos Sobre Aquela Mulher E Ela Ficou Curada Hoje Deus Também Quer Me Usar Para Impor As Mãos Sobre Você E Você Receber Também A Sua Cura Por Isso Eu Te Peço Nessa Hora Você Que Pode Dar Uma Paradinha Com O Que Está Fazendo E Se Prostrar Diante De Jesus Nesse altar Que Você Já Construiu Para O Senhor Na Sua Casa Ou Se Você Não Fez Altar Ainda Prostre-se Agora Na Sua Casa Em Qualquer Que Seja Direção Estenda Suas Mãos De 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 Você Tem Uma Cruz Na Sua Casa Um Sinal Prostre-se Estenda Suas Mãos Como Quem Está Pedindo Alguma Coisa Ao Senhor Hoje E Eu Acolho Esse Pedido E Entrego Hoje Na Presença De Jesus Senhor A Tua Palavra Nos Diz Que Quando Nós Impuséssemos As Mãos Sobre Os Enfermos Eles Ficariam Curados Então Hoje Eu Quero Que Você Se Prostre Porque Eu Vou Orar Por Esta Enfermidade Que Você Está Enfrentando E Pedir O Poder De Deus Sobre Sua Vida Assim Como O Poder De Deus Invadiu Toda A Estrutura Daquela Mulher Encurvada Mudando Toda A Estrutura Do Seu Corpo E A Palavra Diz Que Ela Se Endireitou Na Hora E Começou A Glorificar A Deus Eu Te Peço Nessa Hora Senhor Impondo As Minhas Mãos Pelo Poder De Tua Palavra Por Causa De Tua Palavra Senhor Eu Oro Por Cada Irmão Que Está Nesse Instante Com Enfermidades Com Cada Irmão Que Está Enfermo Passando Por Dificuldades O Senhor Está Tocando Numa Mulher Que Há Muito Tempo Sofria Com Hemorragia Você Sangrava Muito E Agora Você Sente Um Calor Um Calor Muito Grande No Seu Canal O Senhor Está Queimando O Senhor Está Com Este Fogo Ele Está Cauterizando Veias Que Estavam Abertas Em Seu Canal Fazendo Sangramento Acontecer De Uma Forma Muito Grande Na Sua Vida Receba Agora Em Nome De Jesus A Tua Cura E Não É Pouco Tempo Não Faz Muito Tempo Que Você Sofre Com Isso Hoje A Partir De Hoje O Seu Sangramento Será Controlado Porque Ele O Nosso Deus Está Cauterizando As Veias Que Estavam Abertas E Fazendo Com Que Você Sangrasse Muito Muito Receba A Tua Cura Em Nome De Jesus Receba Porque Deus É Santo E Poderoso Nós Oramos Senhor E Te Pedimos Alcance Com Tuas Bênçãos Essas Pernas Eu Enxergo Pernas Com Muitas Varizes Deus Tocando Nestas Varizes Veias Estufadas Veias Escuras Vasos Sanguíneos O Senhor O O Seus Vasos Sanguíneos Oh Senhor Eu Te Louvo Te Bendigo Por Toda Graça Por Toda Cura Receba Agora Em Nome De Jesus Receba Agora Em Nome De Jesus Circulação Toca Agora Senhor Em Toda Esta Circulação Que Está Afetada Portanto Trabalho O Senhor Está Tocando Em Você Em Homens E Mulheres Que Tiveram Muito Trabalhos Pesados Na Roça Ou Às Vezes Até Na Cidade Serviços Braçais E Que Gerou Em Você Agora A Dificuldade De Falta De Circulação Na Perna Sim Todo Esforço Que Foi Exagerado Que Atrapalhou E Que Agora Você Sente A Dificuldade De Circulação Você Que Tinha Dormência Nas Pernas Receba Agora O Toque De Jesus Traz O Sinal Da Cruz Nesta Região Que Você Sentia Dormência Nós Te Pedimos Senhor Toque Agora Essas Pessoas Que Estavam Tendo Dificuldades Até Para Andar Você Que Andava Pouco Porque Não Conseguia Te Dava Muita Dor Nas Pernas O Senhor Está Agora Tocando Na Sua Perna Sinta Queimar Agora Porque O Espírito Santo Visita Tua Perna Cura E Liberta Exaltado Seja O Teu Santo Nome Senhor Bendito Sejas Tu Ou Alaralabassu Yanda Bacanta Bacerilere Senhor Me Dá Imagem De Esporão O Senhor Está Tocando Nos Pés De Uma Pessoa Que Estava Sofrendo Com Esporões Receba Agora Em nome De Jesus O Poder Das Mãos De Deus Sobre Seus Pés Traz O Sinal Da Cruz Agora Porque Esse Esporão Ele Vai Sumir Em nome De Jesus Toca Senhor Visita Eduardo Calvo Visita Sua Coluna O Senhor Que Tocou Nessa Mulher Que Também Tinha Problema Na Coluna Ela Era Encurvada Senhora Dezoito Anos Senhor Esta Nossa Irmã Também Está Com Problema Na Coluna E Para O Senhor Não Há Diferença Em Ser Um Problema Ósseo Um Problema De Nervos Um Problema De Discos Um Problema De Câncer Para Ti É Indiferente O Problema Porque A Ti Tudo É Possível Nós Te pedimos Então Nesta Hora Toca Toca Na Eduarda Com Teu Poder Senhor E Endireite Aquela Coluna Destrua De lá Tudo Que Não É Teu Queime Aniquile Agora Senhor Tu É Santo E Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais E Pelo Poder Da Sua Palavra Nós Oramos E Clamamos Senhor Toca Na Coluna Da Eduarda Cura A Coluna Da Eduarda Endireite Essa Coluna Restaure Essa Coluna E Purifique Essa Coluna Que Todo Todo Mal Tudo Que Tem Querido Destruir Esta Coluna Seja Destruído Agora Em Nome De Jesus Toca Jesus Com Teu Poder Toca Neste Fígado Traça O Senhor Da Cruz Na Região Do Fígado Toca Jesus E cura Com Seu Poder Visita Agora Este Órgão E Faça O Seu Milagre Nós Te Pedimos Deus Traça O sinal Da Cruz Na Sua Face Receba Sobre Toda Essa Região Os Olhos O Nariz A Narina A Boca Toda Carne Esponjosa Jesus Faça Cirurgia Neste Nariz Desobstrua Agora Para Honra E Glória Do Seu Nome Porque Tu Tens Poder Santo E Poderoso És Tu Deus Vinde Vinde Deus Em Nosso Auxílio Socorreino Sem demora Senhor Cremos no Seu Poder Toca Senhor Em Em Todas As Áreas Que Estão Clamando Esses Nossos Irmãos Vai Traçando Sena da Cruz Nessa Região Que Você Quer Que O Senhor Toque Agora E Junto Comigo Façamos Essa Oração Do Terço Do Filho De Davi Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Toca Me Cura Me E Liberta Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Toca Me Cura Me E Liberta Me Isso Graze Toca Senhor Nos Homens E Nas Mulheres Que Tem Impedimento Para Terem Filhos Toda Enfermidade Toda Fonte De Doenças Que Tem Sido Impedimento Para Ter O Filho Que Seja Vencido Agora No Poder Da Oração Toca Senhor Em Todas As Varicocelles Uretrites Orquites Visite Agora Senhor Toda Dificuldade De Produção Para Que Seja Abençoado O Nome Santo E Poderoso De Jesus Toca Com Teu Poder Os Órgãos Dessas Mulheres O Útero As Trompas O Ovário Visita Senhor Toda Essa Região Este Aparelho Reprodutor E Realiza O teu Milagre Vai Traçando O sinal Da Cruz No Seu Ventre Mulher E Vai Dizendo E Orando Com Poder A Jesus Jesus Filho De Davi Toca Me Cura Me E Liberta Me Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá Na Cruz Vem Tocar Em Mim Vem Senhor Jesus Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá Na Cruz Vem Tocar Em Mim Vem Senhor Jesus Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá Na Cruz Vem Tocar Em Mim Vem Senhor Jesus Visite As Crianças Senhor Que Oram Conosco Que Estão Em Oração No Nosso Cerco Assim Como O Senhor Tem Curado A Tantas Crianças Senhor Cure Liberte Agora O Heitor Os Heitores Toda Graça Da Fala A Cura Da Inquietação O Imperativismo Cura Jesus Derrame a Calmaria No coração Dessas Crianças Do Davizinho De Todas As Crianças Que Não Conseguem Ficar Paradas Toca Agora Cura Agora Jesus Traz O Sinal Da Cruz Sobre Teu Filho Sobre Tua Filha E Vai Pedindo Jesus Filho De Davi Toca Em Meu Filho Cura Meu Filho Liberta Meu Filho Jesus Filho De Davi Toca Em Meu Filho Cura Meu Filho Liberta Meu Filho Oramos Por todas As causas Na Justiça Vem Senhor E Destrua Tudo Que Não Vem De Ti Senhor Vem Com Teu Poder Destrua Todo Mal Destrua Senhor Todas As Causas Injustas Toda Montagem Em cima De Uma Mentira Que Existe Em tantos Processos Que Foram Forjados Para Poder Estorquir As Pessoas Você Que É Alvo De Invejas De De Aquilo Que Deus Tenha Abençoado Que Você Tenha Conseguido Em Sua Vida E Pessoas Que Não Se Alegam Com As Suas Bênçãos E As Suas Vitórias Fizeram Fizeram Processos Mentirosos Contra Você Contra Sua Casa Para Poder Tirar De Você A Graça A Paz A A Alegria Porque A tua Alegria Incomoda A tua Alegria Incomodou Há muito Tempo Eu Sinto Eu Vejo Aqui Também A imagem Que Deus Me Dá Sobre Os Inimigos Contra Minha Vida E Se Deus Me Permite Ver Agora Os Inimigos Que Se Incomodam Com A Minha Alegria Sabe Aquelas Pessoas Que Se Deixam Ser Usadas Pelo Demônio Assim Como Esse Chefe Da Sinagoga Que Não Se Alegraram Com As Bênçãos A Imagem Que O Senhor Me O Demônio Que Operava Nesse Chefe Dessa Sinagoga Vendo A Alegria Eu Acho Que O Que Mais Incomodou Ele Foi A Alegria Daquela Mulher Levantando E Glorificando A Deus Se Ela Tivesse Recebido A Cura Tivesse Endireitado Tivesse Ficado Quietinha Tivesse Manifestado Alegria Ele Não Teria De Repente Falado O Que Falou Mas A A A A E Às Vezes Você Tem Sofrido Com Isso Até Pessoas Que Estão Perto De Deus Que Se Dizem De Deus Quando Vem A Sua Alegria É Você Se Sente Mal Porque Ela Se Sente Mal Com Aquilo Hoje Deus Está Tocando Em Você Que Tem Sofrido Porque As Pessoas Que Têm Visto A Sua Felicidade É Tem Sido Incomodadas A Sua Felicidade Incomoda Vizinhos parentes Amigos Que se Dizem Amigos Porque O Verdadeiro Amigo Esse Se Alegra Com A Sua Bença Com A Sua Vitória Quando Você Consegue Alguma Coisa O Verdadeiro Amigo Se Alegra Com Você E Não Só Na Sua Frente Não Depois Por Por Sua Costa Fica Falando Mal O Verdadeiro Amigo Sempre Fala Bem Das Suas Vitórias E Sente Felicidade Com Você Da Sua Benção Por Isso Nesta Hora Senhor Nos Proteja De Todos Os Nossos Inimigos Nos Proteja De Todos Os Nossos Falsos Amigos Permite Que Nós Enxerguemos No Olhar Aqueles Que Dizem A Verdade Pra Gente E Os Que Dizem A Mentira Que Possam Permanecer Longe De Nós Nós Pedimos Afasta Da Nossa Vida Todos Os Falsos Falsos Amigos Toda Falsa Alegria Todo Falso Discurso Que Seja Destruído No Nome Santo Poderoso De Jesus Queremos Queremos Construir Senhor Uma Família Abençoada Por Isso Nos Liberte De Todo Mal Liberte Agora Cada Pessoa Que Está Orando Está Sabendo Você Está Enxergando A Pessoa Que Você Está Sendo Liberta Agora Sempre Você Esperava Que Um Dia Fosse Receber Coisa Boa Mas Deus Fala Para Você Pare De Esperar Coisa Boa De Onde Não Existe Quer Esperar Algo De Bom Espere De Mim Diz O Senhor Espere No Senhor E Não Espere Nas Pessoas Porque Esperar Nas Pessoas Traz Tristeza Esperar Nas Pessoas Traz Ansiedade Esperar Nas Pessoas Traz Decepção Quanto Menos Esperar Em Pessoas Humanas Maior Será Sua Graça Porque Você Vai Esperar Em Deus Espere Em Deus Confie Em Deus Porque Ele É Santo Recebam Em Nome De Jesus Essa Libertação Que Tem Te Encurvado Na Sua Vida Você Não Tinha O Direito De Ser Feliz Mas Agora Em Nome De Jesus Receba A Tua Libertação Seja Feliz Porque Existe Alguém Que Torce E Pede Por Você Todos Os Dias Para Que Você Seja Feliz Esse Nome É Jesus Bendito Seja O Teu Santo Nome Senhor Nós Te Adoramos Te Bendizemos E Te Exaltamos Por Toda Graça Que O Senhor Está Derramando Nesta Hora Toda Benção Que O Senhor Está Derramando Sobre Esses Que Oram Conosco Os Que Vão Orar Em Orar Alternativo Que Recebam De Deus A Graça E A Benção Sobre A Sua Vida Porque Porque Com Você Que Deus Está Falando Ele Sabia Que Você Ia Entrar Hoje Para Orar E Preparou Para Você A Tua Benção Não Deixe Sua Graça Passar Porque O Senhor Está Te Tocando Te Curando E Te Libertando Bendito E Adorado Seja O nome Santo Do Senhor Jesus Convido Você A Orar Conosco E A Pedir Que Sejam Quebradas Todas As Sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos Nossos Inimigos Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Ore Comigo Quebrando Todas As Muralhas De Maldição Porque Santo É Nosso Deus Nós Oramos Senhor Inclusive Colocamos Agora Na Tua Presença Todas Essas Empresas Que Nos Apoiam Essas Famílias Todos Que São Conosco E Nos Dão Condições De Podemos Evangelizar Nesse Projeto Estenda Suas Mãos Senhor E Abençoe Cada Empresa Que Nós Vamos Colocar Em Oração Aqui Vai Colocando Também O Seu Empreendimento A Sua Família Coloque Agora Sua Intenção Porque Nós Vamos Clamar Por Ela Visite Senhor E Dê Prosperidade Vida Plena Saúde Benção Sobre a Imobiliária Linhan Amicamp Pet Shop VS Costa Produtos Hospitalares Israel Móveis Manuel Carnavale Escritório de Contabilidade Estrutural Nadinho Polimentos Clínica Calvo Família Anésio Com Supermercado Santa Lúcia Santorini Olhos Vegetais Érica Sanches Lava Rápido Xalom Jana Cosméticos E Presentes Família Rosa Glor Família Maria Sanches Fátima Rosa Em Família Maria Isabel Em Família Joelma Aparecida Em Família Fabiana Em Família Mariodete Em Família Vandere Risse Em Família Adriana Rosa Fiore Em Família FW Marmoraria Família Pinheiro Família Francisco Lopes Leite Abençoe A cada Família E a cada Empresa Senhor Dando Prosperidade Oramos Pela Nossa Nação Pelo Presidente Pelos Ministros Oramos Pelos Senadores Deputados Federais Estaduais Colocamos De uma Maneira Especial Nosso Deputado Federal Diego Garcia Nosso Deputado Estadual Evandro Araújo Que Fazem Parte do Fé Política Conosco Oramos Pelo Marcos Da Vila Reis Empucarana Que Também É Vereador Eleito Lá Pelo Fé Política Oramos Senhor E Clamamos Pelos Governadores Prefeitos E Vereadores Essa Nossa Eleição Municipal Nós te pedimos Deus Passe A Frente Dê Sabedoria Ao Seu Povo Para Que Tire Senhor Todos Os Que Também Fazem Igual Iguais Esse Chefe Da Sinagoga Usa Um Lugar Para Poder Colocar A Sua Forma De Pensar Na Frente Do Mover De Deus Nós te pedimos Lave Livre Livre Liberte Nossas Prefeituras De Todo Demônio De Corrupção Mentida E Enganação Toda Fonte De Desgraça Que Seja Destruída No Poder Da Oração Oramos Também Senhor E Colocamos Na Sua Presença A Tua Igreja Deus O Papa Francisco Os Cardeais Os Bispos Do Mundo Inteiro Em Especial Nosso Bisco D. Carlos José Colocamos Na Sua Presença Senhor Os Padres Os Sacerdotes Que Tocamos Nossos Amigos Padre Paulo Padre Pedro Padre Oscar Nosso Diretor Espiritual Oramos Pelo Padre Alessandro Padre Celso Visita Com Teu Poder Senhor Padre Claudio Honor Toca E Unja Oramos Pelos Diáconos Pelos Religiosos Religiosas Pelos Seminaristas E Por Todo Povo Fiel Senhor Os Ministros Coloco Já Minha Investidura No Dia Cinco De Novembro Fica Aqui O Convite Para Você Poder Se Programar Estar Liga Antes Quero Ver Aquele Lugar Repleto De Gente De Pessoas De Irmãos Que Se Alegram Com A Nossa Alegria Bendito Seja Teu Santo Nome Abençoe Senhor E Peço As Tuas Graças Para Este Dia Em Minha Vida Um Dia Que Eu Sonhava Assim Mas Que Não Imaginava Que Estaria Tão Perto Louvado Seja O Teu Santo Nome Senhor Por Tudo Que Senhor Tem O O Oramos Pelas Intercessoras E As Suas Famílias Coloco Aqui A casa De Cada Intercessora A Família Todos Os Pedidos Que Chegam Que Sejam Abençoados No Poderoso Nome De Jesus A Ti Toda Honra Toda Glória E Todo Louvor Bendito Seja Deus Exaltado Sejas Tu Senhor Por Toda Graça E Benção Que O Senhor Faz E Realiza Oramos Pelo Cerco Kids Hoje A Tarde Nosso Cerco Kids Contema Obediência Abençoe Todo Nosso Momento A Tarde Senhor 17 30 Com As Crianças Toda Evangelização Para Essas Crianças Que Sejam Abençoado Cada Um Do Elenco Cada Programação Que Para a honra e glória do Senhor Jesus Bendito seja o teu santo nome Senhor Adorado e exaltado sejas Tu Nós oramos Senhor e te pedimos Pela Sagrada Família Pela Vera Casa Grande Sua casa, sua família, sua missão, seus projetos Seus planos Tudo que está no coração Desta nossa irmã fundadora Da nossa comunidade Sagrada Família Sua vida missionária Todas as suas necessidades E coloco aqui também a minha vida missionária Senhor As minhas necessidades As necessidades da minha casa As necessidades de cada um Que também é missionário E que está orando conosco Que Deus possa passar a frente E derramar a graça e a benção Sobre a vida de cada um Todo esse projeto nosso Senhor agora para esse ano Toda a nossa candidatura Sim essa extensão da missão Que o Senhor nos confiou esse ano Para trabalharmos Em prol dos outros Para servirmos mais ainda A comunidade do qual vivemos Senhor Dá-nos capacidade e condição para isso Por isso Por isso eu abençoo E já peço as bênçãos de Deus Para todos que vão estar partilhando conosco Dessa missão Louvo a Deus Por você que já tem entendido O nosso chamado A sermos missionários Me dê sabedoria Senhor Para poder fazer do seu jeito E não do meu Para que seja Senhor As tuas mãos Fazendo pelas minhas mãos Tua boca falando pela minha boca Teus olhos enxergando pelos meus olhos Te louvo e te bendigo Por toda essa multidão Que eu acredito que O Senhor tem se levantado e preparado Para poder me ajudar nesse tempo Exaltado sejas tu Senhor Por toda a graça e toda a benção Oramos também pela renovação carismática Não é? Esse final de semana Foi final de semana de eleição A Márcia Magno foi Reeleita, né? Para mais dois anos Em nossa diocese Como coordenadora diocesana Continua nossa oração Pela Márcia Magno Como coordenadora diocesana Da renovação Porque ela mora em nosso coração Ela é mãezona Ela foi uma das pessoas que Me ajudou muito a discernir Sobre a vocação no Fé Política Ela me sustentou quando Não tinha ninguém para me sustentar Para me ajudar no discernimento Como é importante termos pessoas de Deus Tenho certeza, irmãos Se não fosse a Márcia em nossa vida Nossa vocação no Fé Política Não existiria Porque eu vi Esse ministério nascer Pelas mãos da Márcia Aqui na nossa diocese Aliás, nosso estado do Paraná Então eu louvo e bendigo a Deus Por ter também me escolhido Sei que é a obra do Senhor E que usou a Márcia Mas eu louvo ao Senhor Por ter todo esse carinho Porque Ele sabia Em quem Ele podia Depositar A minha necessidade De ser pastoreado nessa área Eu louvo e bendigo ao Senhor Por tudo que Ele tem feito Está fazendo E vai fazer E hoje Daí foi eleita também A nossa nova coordenadora Do Decanato Que era Pongas e Sabaldia Aricanduva, Sabaldia Pitangueiras A Sandra Regina aqui Nossa vizinha Do grupo de oração aqui da Vila Que Deus abençoe essa nova fase Esse novo momento na vida dela também Dando-lhe muita sabedoria Discernimento Para poder Conseguir Escutar o Senhor E fazer também Tudo o que Ele pedir para ela E oramos por cada um Que tem funções Coordenações Missões, né? Porque nada mais é do que missão Missão de fazer Você que recebeu Missão do Senhor Para fazer algo Que Deus te abençoe E te ilumine Para que você faça Com sabedoria Colocamos todas as pastorais Os movimentos Os aniversariantes Hoje de casamento Que Deus abençoe Os aniversariantes De casamento Hoje As cirurgias Os exames Os tratamentos As causas na justiça Como temos orado Hoje já Que sejam alcançadas Pelo poder E pela graça de Deus Todos os vícios Sejam destruídos Falando em vícios Quarta-feira Primeira quarta Do mês de novembro Começa então As reuniões Do Cristima Com a presença Da Cida Pessuti Ali na Santo Antônio O Padre Noel Ajudando Também nesse enfrentamento Que é de muitas bênçãos Ontem eu lembro Deus Libertando pessoas Do vício Do álcool Nosso encontrão Foi lindo ver Deus visitando pessoas Que tinham vícios E você vai ver Que essas pessoas Vão parar de beber Para a honra e glória Do Senhor Oh Deus Eu te louvo Te bendigo Por toda graça Por toda bênção Por isso Juntos Oremos com poder E autoridade Colocando na presença De Jesus Todas essas causas Na página 12 Do nosso livrinho Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o poder Do príncipe Das trevas Perseguindo Prejudicando Escravizando Dominando nossas vidas Desejando nossa ruína Espiritual e material Em nome de Jesus Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o espírito Desuniando Os nossos lares Pois provocam Discórdia Ódio Mágoa Desentendimento Desobediência Orgulho Fofoca E julgamento Seja também Queimado Destruído E desmanchado Todo e qualquer Trabalho Despacho Feito Escrito Ou pronunciado Contra nossas vidas Em nome de Jesus Seja também Destruído Exterminado Neutralizado Todo o nosso Conhecimento Anterior e atual Sobre espiritismo Ocultismo Que embanda Umbanda Mesa branca Mesa negra Rosa cruz Mensana Seixonoie Numerologia Ignose Astrologia Cartomancia Horóscopo E todas as demais Superstições Que sejam destruídas No nome santo E poderoso De Jesus Seja também Queimado Exterminado Destruído E eliminada Todas as moléstias Dores no corpo Problemas mentais Físicos E espirituais Perseguição Diabólica Sobre nós Sobre nós E nossa família Inclusive a rejeição De gestação Seja queimado Aniquilado Neutralizado Todo o poder Do príncipe Do mundo Sobre nós Provocando Discórdia De opressão Tristeza Depressão Angústia Solidão Pavor Desânimo Inveja Ódio Rebeldia Egoísmo Desentendimento Desobediência Agora E para todo Sempre Nós cremos No poder Da oração E por isso Proclamamos Que sobre Todas essas coisas Somos mais Que vencedores Pela virtude Daquele que nos amou Aleluia São Miguel Arcanjo Defendê-nos No combate Sede nosso refúgio Contra a maldade As seladas do demônio Ordeno-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Ó príncipe Da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai No inferno A satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas São Miguel Arcanjo Defendei-nos E protegei-nos Lutai Senhor Contra os que nos atacam Combatei Os nossos adversários Sejam confundidos Envergonhados Os que odeiam A nossa vida Reconhe humilhados Os que tramam A nossa desgraça Sejam como a palha Levada pelo vento Quando o anjo do Senhor Vier acoçá-los Torna-se Tenebroso Escorregadio O seu caminho O seu caminho Quando o anjo do Senhor Vier acoçá-los Porquanto sem razão Nos armaram laços Para perder Cavaram um fosso Sem motivo Venha sobre eles Improivisa a ruína Apanhe-os A rede Por eles mesmos Preparada Caiam eles próprios Na covem que abriram Então a minha alma Exultará no Senhor E se alegrará Pelo seu auxílio Aleluia A cruz sagrada Seja a nossa luz Não seja o dragão O nosso guia Retira-te Satanás Nunca nos aconselhes A coisas vãs Pois é mal O que tu nos ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Levanta-se Deus Intercedendo a bem-aventurada E sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes E sejam dispersos Seus inimigos E fujam de sua face Todos os que vos odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venha ser o leão Da tribo de Judá A estipe de Davi Venha Senhor Sobre nós A vossa misericórdia Conforme esperamos Em vós Senhor Escutai a nossa oração E chegue até vós O nosso clamor Oh aleluia Bendito E adorado seja o nome Santo do Senhor Jesus A ti toda honra A ti toda glória A ti todo louvor Toda adoração Tu és o Santo Tu és o Santo de Israel O nosso Deus Em quem podemos confiar Agora E para todos Sempre Aleluia Glórias a ti Senhor Estenda as suas mãos Estenda também A sua água Você que está com um copo de água Ou às vezes a garrafa Para que seja abençoada Pelo sacerdote agora E possamos usá-la Em nosso dia de hoje Padre Oscar Nos abençoe querido Em nome de Jesus Alô você Meu querido irmão Querida irmã Você que está me ouvindo Neste momento Eu sou o Padre Oscar Rodrigues de Souza Aqui da Paróquia São Francisco de Assis Em Arapongas E essa bênção Para você Você que participou Do cerco de Jericó Abençoado por Deus Esta grande maravilha Esta grande bênção Que você recebeu Na sua vida Que Deus possa Continuar te abençoando E também A minha bênção Sobre você E também Sobre esta água Que você tem aí Na sua casa Na sua mão Que Deus abençoe Esta água Que você possa Tomar Posso usar Fazer de acordo Usar de acordo Com a santa vontade de Deus E receber muitas bênçãos E graças do céu Em suas vidas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe Amém Que bênção É bênção É bênção sobre bênção Que bênção maravilhosa Que dia maravilhoso Que segunda-feira Para começarmos bem Com a graça de Deus Mais um dia É Porque O novo tempo O novo momento Começa nesse momento A partir da oração Do seco E da graça de Deus É isso Bênção Sobre bênção Deus tem bênção Para mim Deus tem bênção Para você Só não faz Na sua vida Porque você não vê É Né Oliveira Aparecida Jair Madalena Moteca Tá aí a Madalena Apareceu a bênção Miriam Selmo Michel Lopes Eu viro a Moteca Gido Figueiredo É Deus te trouxe aqui Para nos provar Que somos amados Bênção Bênção Luceriane Anés Lúdice Ticena Simone Marquini Milano Juliana Machado Lucinéia Marim Nanda Ramalho Tereza Rebeca Eita glória Graziara Viega Ivonete da Farmácia Michel Lopes Arsione Ginica Silmara Milano É Meu irmão Minha irmã Abençoada Deus tem bênção Para você Elisângela Calvo Marilena Galdino Simone Espinho Meu irmão Graziele Tenório Marilena Romero Graçano Lucilena Ness Gilda Eita Lady Lucas Thelma Pereira Márcia Dulo Cacilda Matheus Janaína Souza Bençãos 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 pra você É Piedade Tigre Janaína Bilha Luan Rojas Deus tem bênçãos para mim Deus tem bênçãos pra você Só não faz na sua vida Porque você não vê nada Porque você não vê Deus tem bênçãos para mim Deus tem bênçãos pra você Só não faz na sua vida Porque você não vê Abre o olho aí Abençoado Recebe a bênção de Deus Bençãos Deus tem bênçãos É Cacilda Matheus Marilena Galdino Rosana dos Santos É Meu irmão Abençoado Deus tem bênçãos pra você Daniela Marquis É Creusa Peracini Gilda Nogueira José Famota Meu irmão Abençoado Deus tem bênçãos pra você E assim gente Iniciamos nossa semana Mais um cerco de Jericó Pra honra e glória do Senhor Que será de muitas bênçãos E graças Deus abençoe a sua segunda-feira Deus abençoe o seu início de semana E Tenho certeza que nesse novo tempo de Deus Nesse novo tempo da graça Nesse tempo que Deus preparou pra mim E pra você É muita bênção É muita graça Não abra mão Daquilo que é teu Porque Deus Está contigo E te dará força Para sustentar A tua graça Sustenta a graça aí meu irmão Sustenta a graça Não deixa ela passar e ir embora não Deus te abençoe Um beijo no seu coração E nos encontramos aqui amanhã Às nove da manhã hein Para o segundo dia do cerco dessa semana Fica na paz do Senhor Ótima semana E até amanhã Arraia Arraia Uma nova luz brilha no ar Um novo canto se começa a cantar Um novo dia começa a arraia No céu surgiu uma luz E com ela vem Jesus Um novo tempo já vai começar No céu surgiu uma luz E com ela vem Jesus Um novo tempo já vai começar Do seu coração também vai brotar A luz de Deus que brilha no ar A glória de Deus está neste lugar Do seu coração também vai brotar A luz de Deus que brilha no ar A glória de Deus está neste lugar No céu surgiu uma luz E com ela vem Jesus Um novo tempo já vai começar No céu surgiu uma luz E com ela vem Jesus No céu surgiu uma luz Um novo tempo já vai começar Aclamai a Deus Todas as nações Cantai a Deus Um canto de louvor Aclamai a Deus Todas as nações Cantai a Deus Um canto de louvor O amor Noец Aclamai a Deus Todas as nações Cantai a Deus Um canto de louvor Aclamai a Deus Todas as nações Cantai a Deus Um canto de louvor Aclamai a Deus 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 Vem pra você E venho participar Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou